Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de cálculo 2. A nossa aula de hoje vai ser curtinha. Vou trazer aqui para vocês dois exemplos da seguinte maneira. É dada aqui uma regra de uma função e aí a gente tem que fazer o esboço desse domínio o máximo possível para essa função. E depois também a gente vai fazer a classificação topológica. Dizer se esse conjunto é aberto ou fechado, ou não é nenhum dos dois. Se ele é limitado ou ilimitado, compacto ou conexo. Assim como na lista que eu passei para vocês tem um exercício desse tipo. Então, primeira questão, eu tenho uma raiz e dentro da raiz eu tenho um logaritmo. Bem, a condição da raiz é que o que esteja aqui dentro da raiz, isso tem que ser maior ou igual a zero. Bem, e aí você tem que lembrar lá do cálculo 1, o gráfico, ou do ensino médio, o gráfico da função logaritmo, que a função logaritmo faz isso. Onde, quando x é igual a 1, quando a gente está olhando uma função de uma variável aqui, o logaritmo, certo? Então, quando o argumento dela é igual a 1, ela vale zero. E do 1 em diante, é que ela vai assumir valores maiores do que zero. Então, observe, o que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, para que isso aconteça, o argumento do logaritmo, esse númerozinho aqui, x² mais y² menos 3, tem que ser maior ou igual a 1. Ficou claro para você? Ó, pelo seguinte, porque veja, o gráfico está me dizendo justamente isso, ó. Só quando x, ó, só quando o argumento, o valor do argumento do logaritmo é maior ou igual a 1, é que ele vai atingir valores maiores ou iguais a zero. Que é o que a gente precisa para a condição da raiz. Então, o argumento do logaritmo, que é tudo isso, tem que ser maior ou igual a 1. Então, esse é o domínio máximo possível da nossa função. E aí embaixo, agora, né, ó, a gente fazer essa conta aqui rápido, eu vou passar o menos 3 para o segundo mesmo. Eu vou ficar com x² mais y² maior ou igual, o 3 vai positivo, 3 mais 1, 4. Então, que região é essa? Bem, se a gente olhar a igualdade aqui, ó, x² mais y² igual a 4, isso aqui é uma circunferência centrada na origem de raio 2. Então, eu vou desenhar aqui, ó, nossa circunferência de raio 2. Só que eu estou interessado, ó, nos pontos que estão maiores, ó, do que o raio fora da circunferência. Então, aqui, a nossa região é a região exterior, a circunferência. Como tem a igualdade aqui, a circunferência, ela também é inclusa, né, no nosso domínio. Então, esse é o esboço da região, tá? A região que é possível para o nosso domínio, em que, né, se eu quiser escrever de uma forma melhor, o domínio de f, são x, y, pertencente ao L2, tais que x² mais y² é maior ou igual a 4, tá? E aí, para finalizar esse primeiro exemplo, vamos fazer a classificação com a lógica aqui. Eu pergunto para vocês, primeiro, esse conjunto, ele é aberto ou ele é fechado? Ou ele não é nem um dos dois? Tá? Aí você lembra, né, da aula passada, que eu falei assim, olha, tem uma forma simples. A gente vai olhar a fronteira, tá? Então, quem é a fronteira desse conjunto? Bem, se você observar, né, os pontos de fronteira são todos que estão em cima da circunferência. Então, para a gente identificar aqui, ó, a fronteira do nosso domínio aqui, a fronteira, a gente coloca esse simbolozinho, né, antes do conjunto. Então, a fronteira, nesse caso, são todos os pontos que estão na circunferência, né? Ou seja, os pontos do R2, tais que x² mais y² é igual a 4, tá? Beleza, professor. Identifiquei a fronteira. Segundo ponto. Essa fronteira, ela tá contida dentro do conjunto? Ou seja, a fronteira do domínio de F. Tá contida no domínio de F? A pergunta é essa, que a gente tem que se fazer. E a resposta é sim, né? Ela faz parte. Então, na verdade, aqui é uma exclamação. Isso é verdade. Então, como a fronteira tá contida no domínio, então... O domínio de F é fechado. Beleza, fechado. Segundo ponto. Esse conjunto aqui, ele é limitado ou ilimitado? Bem, como a gente tá vendo aqui, né? Toda essa parte exterior aqui, a circunferência, ela faz parte, né? Então, é um conjunto ilimitado, né? Então, D de F é fechado, ilimitado. Ele vai ser compacto. Aí você lembra, compacto, ele tem que ser fechado e limitado, né? Só que esse conjunto, ele não é limitado, né? Ele é ilimitado. Então, não pode ser compacto. Ele é conexo? É conexo, eu me lembro. Então, eu vou pegar quaisquer dois pontos do conjunto e conseguir ligar por um poligonal. Será que eu consigo sempre nesse conjunto? Sim, né? Baixa, eu vim com a reta bem aqui em cima, né? Mesmo que ele esteja um de um lado e outro do outro aqui, né? A gente dá uma volta nessa circunferência com poligonais, não é? E aí a gente consegue fazer. Então, nosso conjunto, ele é fechado, ilimitado e conexo. Tá ok? Então, só pra gente lembrar das definições que a gente viu na aula passada, né? Fazendo um exemplo prático em que vocês podem perceber que, como eu acabei falando algumas vezes na aula passada, é uma coisa simples, né? Então, só uma questão da gente ir exercitando pra ir se acostumando com as definições e assim que a gente visualizar a região, a gente vai saber identificar rapidamente. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui no nosso segundo exemplo, tá? Em que agora a gente quer identificar o domínio dessa função aqui, ó. Raiz de 4 menos x² menos y² sobre a raiz de x² mais y² menos 1, né? Então, primeiro a gente já sabe, né? A restrição sobre a raiz é que o que está dentro, né? Da raiz, o radicando, ele seja maior ou igual a zero. Então, a primeira condição aqui que a gente tem é que 4 menos x² menos y² seja maior ou igual a zero, que isso aqui é equivalente. Colocar 4 seja maior ou igual a x² mais y², tá? Que é a região, agora, ó, de dentro da circunferência centrada na origem de raiz de 2. Mas, beleza, vamos pra segunda condição. Na segunda condição, a gente só tem que tomar um cuidado pelo seguinte. Como isso aqui está no denominador, né? Isso aqui não basta ser maior ou igual a zero, né? Já que não pode ser igual a zero. Então, a gente tem que exigir que seja maior do que zero. Então, essa é a exigência sobre o denominador, sobre o radicando. Que isso aqui seja maior do que zero. Ou seja, x² mais y² maior do que 1. Tá ok, pessoal? Então, vamos fazer o esboço aqui dessas duas condições, ó. E aí, a gente vai fazer a interseção e identificar quem é o domínio da nossa função, né? Já que elas duas têm que ser atendidas. Então, eu vou desenhar aqui, tá? Vou desenhar a circunferência de raio 2 e a circunferência de raio 1. Então, aqui eu estou, ó, com a circunferência centrada na origem de raio 1 e a circunferência centrada na origem de raio 2, tá? Aí, eu olho aqui minha condição, veja. Pela condição 1, essa condição de cima, eu quero a região que está abaixo, né, dentro da circunferência de raio 2. Ou seja, por essa primeira condição aqui, eu teria toda essa região aqui, ó, incluindo a circunferência. Incluindo a circunferência de raio 2, tá? Seria todo esse pedaço daqui, né? E essa segunda condição, o que é que ela diz pra gente? E essa segunda condição, o que é que ela diz pra gente? Ela diz justamente, ó, a região que está fora da circunferência de raio 1, inclusive excluindo a circunferência. Então, seria, na verdade, seria isso tudo, né? Certo? Ó, a região que está acima, né, da circunferência de raio 1. Então, seria essa parte de fora toda. E aí, o detalhe, né, ó, que a gente tem que transejar a circunferência de raio 1. Uma vez que aqui não tem a igualdade, ó, então ela não entra no nosso domínio. Então, ó, quem vai ser o domínio da nossa função vai ser justamente a interseção dessas regiões que eu marquei aqui, tá? Então, ou seja, é a parte de fora com a parte de dentro, ou seja, onde tem o azul e o vermelho pintados ao mesmo tempo. É justamente esse anelzinho aqui, né? Então, nesse caso, o nosso domínio, né, ele vai se resumir a parte que está dentro da circunferência de raio 2 e fora da circunferência de raio 1, e sem incluir a circunferência de raio 1. Então, esse é o nosso domínio, ok? Domínio de F São x, y, pertencente ao R2, tais que o x, né, tá entre essa circunferência, o z, perdão, tais que é... deixa eu colocar assim. 1 menor do que x mais y2 menor ou igual que 4. Então, esse é o domínio da nossa função, tá? E agora, para finalizar, vamos classificar essa região, se ela é aberta, se ela é fechada, se ela é nenhuma das ruas, né, então, vamos olhar o primeiro ponto. Ela é aberta, ela é fechada. Então, o primeiro ponto que eu falei, né, a gente vai identificar a fronteira. Então, a fronteira, né, vai ser a circunferência de raio 2 e a circunferência de raio 1. Só que aí, o que é que acontece? A circunferência de raio 2, ela faz parte do domínio, né, esse pedaço da fronteira faz parte do domínio. Só que, ó, a circunferência de raio 1, ela não faz parte do domínio. Então, a gente não tem isso, né, ou seja, a fronteira do domínio de F, ela não está contida no domínio de F. porque tem esse pedacinho aqui, ó, essa circunferência que ela não está contida. Então, a gente não pode concluir que ela é fechada, tá? Então, ela não é fechada. E, só que também a gente tem que ela não está contida, mas ela intersecta. ou seja, a fronteira do domínio de F, interseção com o domínio de F, é diferente do vazio. Então, também, isso faz com que ela não seja aberta. Então, a gente tem um conjunto aqui que ele nem é aberto e nem é fechado, tá? Aí, quando ele nem é aberto nem é fechado, eu não escrevo na classificação, eu só analiso, tá? Segundo ponto. Esse conjunto, ele é limitado? Aí, a gente lembra. Para ser limitado, eu tenho que conseguir colocar esse tipo de um apolo bem grande. A resposta é assim, né? Eu pego aqui um raio bem grandão, né? Que cubro ele. Ou seja, o domínio de F está contido aqui, por exemplo, uma vizinha centrada na origem de raio 10, né? Para não ter nem perigo. Então, isso implica que esse conjunto é limitado. Ele é compacto? Aí, você já disse, não, ele não é fechado, né? Então, se ele não é fechado, ele não pode ser compacto. Já que, para ser compacto, ele tem que ser fechado, mas limitado. Outra pergunta, ele é conexo? Sim, ele é conexo. Quais que é dois pontos que eu pegar aqui, eu vou conseguir traçar uma poligonal ligando eles, tá? Então, esse conjunto aqui, ele vai ser limitado e conexo. Ok? Então, pessoal, vou ficando por aqui hoje. Essas duas questões, né? Foram mais para esclarecer um pouco mais para vocês, como é que vocês devem proceder na resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, né? Pode entrar em contato pelo WhatsApp ou por alguma de nossas plataformas. Tá ok? Ou então, até deixar aqui seu comentário na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tá bom? Só assim você vai estar divulgando essas nossas aulas para mais pessoas. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.